A Câmara Municipal de João Pessoa concedeu um voto de aplauso à educadora Marília Mesquita Guedes Pereira. Ela implantou no Instituto dos Cegos a biblioterapia, que é uma técnica de terapia que utiliza a atividade da leitura para a interpretação de sofrimentos e eventos da vida. Quem traz mais informações é a repórter Meire Alves. Você já ouviu falar no termo biblioterapia? Pois é, olha só, vou tentar explicar aqui. É uma técnica de leitura organizada, voltada para a pessoa com deficiência. Essa técnica está sendo desenvolvida aqui em João Pessoa através de uma profissional antiga já, lá da UFPB, aposentada. Ela é bibliotecária, a dona Marília, que está aqui do meu lado, vai explicar direitinho para a gente que técnica é essa, que é inovadora, não é isso? Bom, gente, como surgiu? Esse trabalho surgiu de uma dissertação de mestrado, em 1989. Quando eu fiz minha dissertação, logo depois, eu apresentei o meu livro, Biblioterapia. E também eu criei, pelo setor Braille, eu e Paulo da Silva Chagas, que é deficiente visual, que também está aposentado, nós criamos o Sena Braille, que era um seminário nacional de bibliotecas Braille. Esse trabalho de biblioterapia, eu sigo o que é feito no Centro de Reabilitação de Linóis. Então, o que a gente faz? Aqui, no Brasil, a gente faz uma adaptação. Então, eu faço lá no Instituto dos Cegos, da Paraíba. Então, lá eu tenho acesso ao perfil de cada um que está ficando cego. Fico uns dias conversando com eles, participando das brincadeiras, das aulas. Tenho um maior amor pela biblioterapia. Cada vez que eu abro algum assunto sobre biblioterapia, eu não sei nada. Estou sempre aprendendo e inovando com aquelas pessoas que estão ficando cegas. E o mais importante, repassando isso para essas pessoas. De que forma? Quer dizer, é aquele... Eu aprendo, passo para eles e também eles me ensinam muito. E tem outra coisa. Para fazer isso, eu tenho que ter uma equipe interdisciplinar. Então, lá no Instituto dos Cegos, tem isso. Tem uma equipe interdisciplinar. Psicólogos, educadores, pessoal de arte. Então, isso ajuda muito a reabilitação daquelas pessoas que estão sendo cegas. Dona Marília, primeiro, parabenizar a senhora pelo seu trabalho. Dizer que é um prazer poder conversar com a senhora e poder passar. Para quem não conhece ainda, não conhecia ainda, essa técnica que a senhora está desenvolvendo. Vou encerrar por aqui. Mas, antes, eu queria que a senhora também encerrasse com a gente. Porque a Câmara, na última sessão, o presidente da casa deu voto de aplauso pelo trabalho, os relevantes serviços que a senhora vem emprestando à João Pessoa, à população de João Pessoa. E eu imagino que o sentimento da senhora é de gratidão. Então, eu convido a senhora para encerrar comigo a reportagem falando desse sentimento que é... E se a senhora pretende também trazer esse trabalho de inclusão aqui para casa, através do Centro Cultural. Eu quero agradecer ao presidente da Câmara Municipal de João Pessoa em ressaltar aqui... Aliás, que eu estou muito agradecida, né? E que isso daí vai me fazer com que eu me espelhe cada vez. Isso é um prêmio, não é para mim. Isso é um prêmio para os deficientes visuais, entendeu? Marília Mesquita Guedes Pereira é uma representante da educação especial, uma referência aqui no estado da Paraíba. Eu trabalho na FUNAD já há muito tempo, participei, tive a oportunidade de participar dos Sena Braille, Seminários Nacionais das Bibliotecas Braille, né? E eu reconheço e vi em loco, né? Todo esse trabalho, né? Ela me chamou de guerreira, né? Dessa guerreira Marília Guedes Pereira, né? Que tanto se dedica à pessoa com necessidades especiais. Então, é uma pessoa que tem serviço prestado na área da educação especial aqui no nosso estado e, em especial, as crianças com deficiência visual. Então, partindo dessa premissa, né? E pensando também na biblioteca da Câmara Municipal de João Pessoa, né? É onde nós estamos num momento que vai acontecer uma construção de uma nova Câmara, né? É que esses espaços sejam espaços adaptados, né? Então, a presença de Marília aqui, né? E o voto de aplauso a Marília, né? Só vem reforçar, né? O caráter educativo e inclusivo da Câmara Municipal de João Pessoa.